Clodiado por seus santos Teve vestido de espreendor Vem, igreja! Vem, igreja! Vem, igreja! Fez uma.? Vem, igreja! Vem, igreja! Teu moleque, amor de Deus e a fé Não tenha medo, o teu nome Não tenha medo, o teu nome Canta vida pode causar Canta vida, que me desculpa Vem cá Teu d aceito, o teu nome Teu homem que me esporta E o teu nome Estou pronto pra subir Que esse mundo me enxarei Não me importo, meu joelheiro Veja o seu palco